Você ouve agora PointCast, o podcast com profissionais da área do leite e agronegócio do Brasil e do mundo, disponível no Spotify, iTunes e principais agregadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Milk Point. Como é que andam as coisas por aí? Vamos dar início a mais uma edição dos nossos podcasts. Esse episódio já é o de número 20 e a gente vai papiar sobre um tema nunca antes tratado aqui, mas que tem fundamental importância para a atividade leiteira e também para qualquer ruminante, digamos assim, que é pastagem. Ela é amiga de muitas, muitos, mas também vilã, pois alguns pecuaristas ainda patinam ao fazer o seu manejo. A ideia é que com esse bate-papo a gente ajude você a clarear algumas ideias e assim também contribuir de alguma maneira para o seu negócio. Combinado? Bom, nesse momento então, eu chamo aqui o Marco Aurélio Factory, que é meu parceirão de zootecnia, inclusive se formou na mesma universidade que eu, lá na Unesp de Botucatu. Inclusive o Marco me deu algumas aulas, né Marco? E cá entre nós, que foram aulas sensacionais, foram aulas de puro aprendizado, uma didática incrível. O Marco, ele tem um jeito ímpar de lidar com o assunto, ele tem um carisma sensacional, uma simpatia, que não são encontradas em qualquer esquina por aí. Toda vez que ele vem aqui na AgriPoint para gravar curso, para fazer alguma ação aqui com a gente, é sempre muito gostoso recebê-lo, ele é muito, muito bacana mesmo. Falando um pouquinho sobre a descrição profissional dele, atualmente ele é professor na UNOeste, é faculdade localizada em Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Ele é zootecnista e doutor pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na Unesp de Botucatu, como eu disse anteriormente, e a sua pós foi toda focada no manejo de pastagens, conservação de forragens e nutrição animal. Então ele é craque, pessoal, vamos explorar aí o Marco. Marco, seja muito bem-vindo ao nosso programa, dê um alô aí para o pessoal todo que está te escutando. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu abração a todos, é satisfação. Perfeito, Marco, então vamos lá. Marco, para começar, fala um pouquinho para a gente a sua trajetória no mundo do agronegócio, na zootecnia, no leite, como é que foi aí toda essa descoberta nesse mundão? Olha, eu desde a infância, né, eu fui criado indo para o sítio, né, no final de semana, os meus avós, então, já corre na ver o agronegócio, assim, né, então, gostar de boi, gostar de pasto, gostar de forragem em si, e gostar dos animais, aí, vamos dizer, vem de berço, né, vem de saindo, né, da origem. Os meus avós já têm boi, meu pai hoje tem boi, né, porque eu não sei que na cidade de Botucatu, onde eu nasci, e, com certeza absoluta, o leite é o mais próximo de mim, né, em função dessa proximidade com meus avós, com meus avós produzir um leite de forma muito simples, né, que há o leite que a gente fala, né, hoje a gente fala do leite, né, é uma coisa mais, talvez, praticista do que produtiva, vamos assim dizer, então, corre nas veias, né, o gosto pelo leite, o gosto pelo corte, o gosto pela pastagem, com certeza absoluta, então, como você mesma disse, minha formação foi voltada para a sua agricultura de pastagem, meu mestrado, doutorado, e toda a minha vida pequena eu fiquei muito, assim, na farmacultura, produção de alimentos, produção de alimentos e nutrição de bovino, né, e tudo isso aí, trabalhando no gabinete, corte e pastagem, principalmente, com certeza. Show de bola, Marco. Então, assim, vou fazer uma pergunta que você deve escutar, aí, em todo canto que você vai, a gente já até recebe aqui no MyPoint vários comentários, você vai até ficar bravo com o que eu vou te perguntar, mas tem algum capim milagroso hoje no mercado, Marco, a gente pode dizer que existe algum capim que, de repente, se diferencia? Esse capim, ele existe, ele já existiu, e ele pode ser que ele exista mais para frente, né, ou o que você me diz? Bom, vamos lá, vamos ver o que você me diz sobre isso. Então, eu não concordo com o capim milagroso, né, mas eu falo essa resposta para todo mundo mesmo, e dou um pouco de risada mesmo, sem concedida, que nem todos os ouvintes aí que estão, né, participando, ouvindo essa conversa nossa. É, para mim, ao meu ver, ao meu conselho, não existe o capim milagroso, existe aquele capim que eu tenho, né, e não existe o capim milagroso, eu vou provar o porquê. Porque não tem o capim em que ele atende todas as expectativas de todo mundo. Não tem aquele capim, não existe esse capim. O capim milagroso, eu falo, aí existe o capim milagroso, é aquele que atende as suas expectativas e os seus requisitos. O que são os seus requisitos? São os requisitos dos produtores, né, dos técnicos e assim por diante. Então, começou lá nas vaquiárias, começou nos seus prânicos e assim por diante, na década de 70, lá no Correira Foz, e hoje tem ele e vários capim à disposição no mercado. Diga-se de passagem, eu vou dizer que tem um capim, e o que existe, o milagre, o milagre, está aí que eu vou falar agora, é que existe aquele capim que atende mais ao produtor, então aquele capim se torna milagroso. Porém, eu não posso deixar enterrar a resposta antes de falar da braquiária de cumbens. Se errem com ela, pior tem ela. a Bracara de Cumbis é um dos capins mais lústicos que eu já vi então ele sai que a gente brinca, fala com os alunos e com os produtores a quais eu assisto ele é o capim que ele sai ali na calçada naquele vãozinho de terra que entra a quebra de cimento da calçada, então é um capim não é que ele é milagroso, ele é tolerante a alguns manejos alguns déficits de nutrientes no solo então por isso que ele acaba produzindo porém ele é um capim de baixa produção então o milagre já se perdeu mas se ele é um capim rústico, se ele é um capim bacana se ele é, vamos dizer assim ele tolera alguns desafios ele tem baixa produção, então ele não se torna milagroso, existe milagroso o capim milagroso é aquele que atende o expectativo do produtor lógico que é um capim que se atende se adequa, melhor dizendo a uma ou outra característica que o produtor quer, então esse é milagroso mas não existe, eu não ver ainda um capim milagroso sempre ele vai ter alguma dificuldade com certeza essa dificuldade não vai atender o que o produtor quer tem que atender as outras coisas que o produtor quer sim, aí eu quis dar uma provocadinha mas a gente sabe realmente que não há uma receita de bolo até porque com a extensão que a gente tem no território brasileiro como é que a gente vai padronizar um único capim para que resolva o problema de todos os produtores quem diria se um dia existisse algo desse tipo mas é que vai depender muito do tipo de solo, né Marco do clima, do que o produtor está querendo então são várias variáveis é muito difícil a gente pontuar um pasto específico com certeza só mais uma grande relação a sua pergunta muito interessante sua pergunta é muito boa mesmo a extensão da vida eu sempre brinco com os alunos dos produtores e que nós todos somos um homo sapo da espécie homo sapo e se eu conto uma piada como a gente brinca muito com os produtores dos alunos nem todos dão risada é a mesma coisa logicamente a piada é contada por homo sapo e todas essas pessoas dentro das diversidades que nós temos umas reagem chorando outras reagem rindo outras reagem de forma ou seja não tem nenhuma reação então que eu falo a mesma coisa do capim o capim vai atender algumas características então e também exigem certo para com determinada espécie de capim e não são da mesma espécie e não são do mesmo gênero então consequentemente tem particularidade essas particularidades tem que ser atendidas para que esse capim se torne milagroso para mim ou para o produtor sim muito boa muito boa sua ponderação completou aí o que a gente vinha falando e você anda muito por aí né Marco além de professor você também presta consultoria certo é legal entendi e assim o que você vê de principais dúvidas entre os produtores imagino que você rode bastante não sei qual que é a área que você atua aí mas o que você mais encontra assim que você já fala essa pergunta de praxe eu já estou acostumado que você já tem aí na ponta da língua ou são perguntas variadas como é que é eu estou curiosa para saber não as duas maiores perguntas é que elas acontecem veja bem em detalhe em 100% das minhas assistências é manejo de pasto como eu faço na manejo de pasto como eu faço para fazer folgeira no inverno como eu faço para fazer folgeira no verão e a outra também é o que o animal tem que comer lógico que ele sabe o que o animal tem que comer capim come ração mas a dúvida é o quanto de comida o produtor ainda não sabe teoricamente o quanto de comida que o animal tem que comer e consequentemente ele não sabe manejar o capim na época certa no momento certo é aquele famoso ponto ótimo de manejo o ponto ótimo de corte ou o ponto ótimo de pasto mas a gente fala ponto ótimo de manejo o produtor ainda não sabe infelizmente não sabe quando ele descobre em pouquíssimos casos quando ele descobre ele consegue produzir então ele tem sucesso fora isso em 100% da mesa de pênis e 100% das dúvidas 100% das dúvidas que são geradas pelos produtores infelizmente se cumpram essas dúvidas que eu falei nutrição e manejo de pasto certo não é muito legal e assim em cima disso também vale destacar que dentro dos artigos que você escreve para o Milk Point para quem não sabe o Marco também é colunista do portal inclusive fala de uma maneira muito gostosa nos artigos Marco você conversa muito com os leitores isso é muito bacana por isso que eles têm uma repercussão muito interessante aqui com a gente então vocês também sempre frisam que os produtores às vezes eles não programam um plano nutricional dos animais com a atenção talvez que mereça e você fala que de repente o produtor fazendo um básico certinho muitos ganhos eles já podem ser observados porque às vezes a gente tudo na vida acho que é assim às vezes a gente tenta florear muito as coisas e às vezes ali o arroz e feijão a gente acaba deixando de lado então às vezes não fazer um básico certinho claro que o produtor sempre tem que ir em busca de novas tecnologias novos cultivares de repente mas assim acredito que o básico às vezes ele já já cabe então o que você vê sobre isso você concorda com isso? O que nós precisamos Raquel eu concordo em gênero no número e grau com você eu acho que o básico é assim eu vou dar só um acrescentado o básico ele tem que ser feito mas infelizmente o produtor não faz o que é o básico? infelizmente a palavra é assim ou felizmente é produção de alimento o produtor ele infelizmente ele peca na produção de alimento eu brinco que os pecuaristas eles podem ficar um pouquinho bravos comigo mas os pecuaristas estão um pouquinho atrás dos agricultores por quê? os pecuaristas eles acham que o animal não vai comer ou não precisa não tem o que achar tem que ser feito tem que ser feito um planejamento tem que ser feito uma correlação entre o que se come o que o animal demanda o que eu vou produzir colocar um pouco a mais dessa produção infelizmente o produtor peca nesse aspecto ele fica ainda estacionado achando que aquilo vai cair do céu nós não podemos achar que vai cair do céu o produtor tem que saber o pecuarista o agricultor todos tem que saber o que nós temos eu brindo também mais uma vez na hora de fazer um churrasco todo mundo levanta as informações quantas pessoas vêm quantas pessoas bebem então isso nós não fazemos os animais nós achamos que eles não comem muitas vezes eu já na minha assistência em determinado momento um produtor falou assim pra mim quantas vacas eu posso comprar eu falei você pode comprar cinco desde que o senhor venda dez num descarte que ele estava fazendo lá e com certeza ele não descartou as dez e comprou quinte o que aconteceu perdeu 50% da produção dele e infelizmente você fode comigo é isso aí que a gente que a gente encara que a gente ganha todos isso legal é importante ter essa programação mesmo e a nutrição ela vem sendo muito falada não só de animais mas até de humanos a gente sabe que é o assunto que está na boca do povo a gente sabe que qualquer ser vivo se não tiver uma boa nutrição acaba empacando na área da reprodução na área da saúde então é algo fundamental a gente sabe que a nutrição também ela é um dos itens mais onerosos dentro de uma produção mas ela é fundamental não tem como a gente falar vou poupar o meu animal de comer de se alimentar porque eu estou precisando dar uma segurada que segure talvez em outras áreas dentro da fazenda mas a alimentação ela acaba segurando um pouco tudo né com certeza é um ponto muito interessante parte do planejamento alimentar que eu falo nos cursos nas respostas aí no site assim por diante com certeza absoluta o planejamento é importante então o produtor ele peca a gente de fazer de trabalhar com uma informação acha que aquilo vai cair do céu eu queria apresentar ainda que muitas vezes a gente chega em propriedade rural o produtor não desmerecendo qualquer tipo de religião respeito todo não é o momento de discutir mas eu sou temente a Deus assim por diante mas eu nunca vou pedir para que não tenha inverno o inverno é necessário o decréscimo da temperatura é necessário para a germinação de muitas sementes para a troca de clima favorecimento do crescimento sorrageiro de algumas outras plantas e crescimento de árvores e assim por diante então isso é necessário assim como também para manter o biosistema e o arvore e assim por diante então eu não posso pedir que não haja inverno não somente isso mas eu não posso entender que naquele momento não vai faltar comida então tem que planejar então o produtor tem que se planejar consequentemente e dar sempre um pé à frente comecei falando lá do meu avó que eu fui criado historicamente indo ao sítio todos os finais de semana o meu avó pensava de uma forma eu tenho que pensar diferente não ir bem contra o meu avó eu ir ao encontro do meu avó com algumas técnicas mais eficientes todos nós evoluímos então porque a técnica tem que evoluir também consequentemente eu tenho técnicas de produção melhores e mais eficientes adequadas no nosso mundo mas a técnica faz isso então com certeza você tem que me adequar muito bom muito bom e assim você que também está sempre andando por aí você vê uma certa resistência a marco assim com relação a consultoria mesmo a assistência por exemplo tem muito produtor que acredita que pode dar conta de fazer de repente todos os manejos sem contar com alguma instrução necessária e o acompanhamento de um profissional capacitado a gente até recebe também no Micropoint é interessante frisar muitos produtores que falam nossa minha vaca caiu está caída faz uma semana é um negócio que tem que ser notado no primeiro dia para você chamar um profissional e ver de repente se você consegue ver o que está acontecendo com aquele animal logo no início não quando o animal caiu quando o animal já está deitado quando o animal está praticamente morto e tem que ser descartado do rebanho então você também nota isso em pastagem que de repente há um delay aí há um atraso que eles poderiam se eles investissem numa assistência logo de início fizesse um negócio pensando ali no começo e não no fim seria melhor para eles você sente isso? Raquel multiplica tudo isso que você falou por mil nós sentimos e muito infelizmente o bater de frente dos produtores desculpa um termo feio mas a cabeça dura que nós também temos em relutar com a assistência técnica a assistência técnica hoje parece propaganda no nosso trabalho não é mas eu vou dizer para você a assistência técnica é necessária eu disse na braquiária se é ruim com a braquiária é pior que a braquiária então eu vou dizer a mesma coisa se o produtor é ruim com o técnico pior mas muito muito pior sem o técnico não tem sentido o técnico não é ruim mas o produtor faz isso ele rotula isso na vida dele como que o técnico vai só demandar gasto para ele não o bom técnico logicamente existe carença em todos os lugares o bom técnico com certeza ele vai suprir as deficiências do produtor em esclarecimentos de algumas coisas e consequentemente suprindo essa falta consequentemente vai preencher essa lacuna que falta e vai colocar o produtor à frente então ele vai ajudar o produtor a subir o degrau como que a gente fala então consequentemente ele vai produzir mais então só assim o produtor vai conseguir produzir não existe outra forma de que você faça produza sem a nova tecnologia e o técnico está aí para dar essa nova tecnologia eu consigo produzir pensando igual meus avós consigo mas pode esquecer isso eu falo com toda afirmação não vou ser competitivo de mercado o mercado não permite mais eu pensar como antigamente logicamente alguns fatores de experiência principalmente nós temos que ligar ao passado mas consequentemente nós temos que pensar com eficiência pensar com eficiência é nos atualizar e a assistência técnica e o produtor traz isso eu vou dizer para você que o produtor sim ele paga assistência técnica mas ao mesmo tempo a assistência técnica traz graça essas informações do produtor não só o produtor tem a informação do técnico mas tem uma atualização ali 100% do tempo consequentemente só assim ele vai produzir só assim ele vai ter futuro consequentemente só assim ele vai conseguir competir com o mercado o mercado está tirado sem assistência técnica não dá mas infelizmente o produtor acutula isso para que a assistência técnica não chegue eu já assisto alguns produtores as quais eles se unem se um só não pode pagar eu acho que dois, três, cinco dez produtores podem e os técnicos também já estão fazendo isso associando e assistindo grupos de produtores isso é muito interessante sim, sim muito legal e hoje também é muito fácil de buscar informação até sobre profissionais que você falou tem muito profissional às vezes não ah todos os campos tem profissionais que não são legais que de repente falam coisas que não agregam mas é muito fácil de buscar informação tem produtores que vem dando muito certo com boas assistências então assim essa busca de informação de captar um profissional bacana que está no mercado que faz um trabalho sério a gente já está num mundo mais moderno então a gente tem como acessar esse tipo de caminho em termos práticos Marco como é que o produtor ele nota que a pastagem não está bem quando que ele acessa mais você porque eu acredito que isso aconteça muito talvez que ele olha aquilo e fala meu Deus do céu como é que eu deixei chegar nesse ponto agora eu estou precisando do consultor mas assim basicamente quando que eles entram em contato eu digo assim nessa situação o produtor que não se programou que não conta com a sua ajuda desde o início qual que é a principal característica de ele te ligar e falar meu Deus estou precisando de alguém aqui na minha fazenda quais são os principais sinais que a pastagem emana e que chama atenção no produtor a ponto de ele na correria chamar alguém parece brincadeira mas infelizmente o que eu tenho notado agora esses dias esses tempos é que o produtor ele nota que ele está ruim eu já bem vou colocar e depois eu vou dar a resposta que eu sempre falei mas não foge ele nota quando ele deixa de ser competitivo com o mercado o que eu quero dizer ele vê no vizinho dele ele está colocando 12 vacas para o estado e ele está colocando meia vaca para o estado não colocando uma vaca no meio não nós estamos colocando aí de uma vaca cada vez que cai então ele vê que ele está muito dificultoso agora sempre eu notei que o produtor chama quando não tem quando acabou a produção então infelizmente eu vou dizer não são todos não sintam ofendidos quem está me ouvindo com sorteio absoluto mas o produtor ele se torna praticista ele só quer tirar sugar, sugar infelizmente por causa de bem de tudo o dinheiro a gente sempre quer ganhar mas aí aquele produtor que vê ao longe ele consegue remanejar o seu trabalho e reestruturar a primeira coisa que o produtor vê então começou a perder a competição ele fala está ruim a coisa pois ele olha para ele não se passa não me responde para ser competitivo então com certeza absoluta eu tenho que investir no se passa e é aí que ele chama o técnico muitas vezes que você falou quando as coisas estão bem ruins não tanto quando ele chama o técnico ele quer também que aquilo aconteça esse dia para a noite não isso que eu falei tudo tem um planejamento as patais e nós que as patais estão ruins eles são técnicos não é do dia para a noite e uma coisa muito interessante que está acontecendo e está acontecendo muito inclusive é os filhos né ou os netos assumindo as propriedades que foram dos pais ou dos avós então consequentemente para ter a assistência técnica não chegada e agora uma nova um novo pensamento né uma nova concepção né de mercado e de produção e que precisa de assistência técnica e crescimento vou encerrar essa pergunta aí falando assim que chama-se assistência técnica porque existem pessoas trabalhando com agricultura que nunca pisaram na terra é o que eu quero dizer pessoas que tinham outras atividades isso é ruim? não isso é muito bom significa que as pessoas estão voltando para o mesmo lado temos que ser competitivo? temos temos condições? perfeitamente plenamente condição competitiva como o curando e investindo opa professor ou o Marco Aurélio ou o colega fala assim como que eu faço então para ser competitivo se eu não tenho dinheiro para investir então se você não tem dinheiro para investir faz 50 não tem 50 faça 10 se não tem 10 faça 1 se não tem 1 faça 1 4 eu tenho um produtor que está reformando 2.500 metros quadrados de passagem em 2.500 metros quadrados ele colocou todo o gado dele que ele tinha em 5 hectares e olha para ver a produção que ele tinha então ele já está feliz com que ele 1 quarto do hectare então com certeza soluta nós temos que investir em tecnologia em informação em produção para nós sermos competitivos novamente com certeza e é muito importante as coisas que você falou que a gente vem tratando muito de competitividade no milk às vezes a gente dá uns puxões de orelha mas é tudo para o bem do produtor a gente é apaixonado pela atividade leiteira a gente quer muito fazer com que os produtores se tornem cada vez mais profissionais então tudo que a gente posta tudo que a gente publica e conversa é em cima disso deixar de ser um tirador de leite para ser um produtor de leite para fazer as coisas bem organizadas bem certinhas então a gente está tentando ajudar nesse processo então pode ficar tranquilo com os puxõezinhos de orelha que são para o bem mesmo do setor a gente vive dando uns aqui e essa questão de competitividade é muito importante nessa semana inclusive a China anunciou que abriu um mercado para exportação para a importação de leite brasileiro então isso é um ótimo sinal então isso quer dizer que a gente vai ter que melhorar a qualidade o produtor ele vai ter que se organizar melhor então as ienes foram legais por conta disso também que acho que ajudaram a abrir esse novo esse novo mercado mas o mercado está aí a gente precisa realmente ser competitivo e eu acho que tudo começa na roça mesmo é controlando os custos de produção o que envolve também a alimentação dos animais como eu disse no começo é um item bastante oneroso e a gente também sabe que o preço do leite ele tem algumas oscilações tem as questões de consumo na ponta que a gente não sabe muito bem quando que vai aumentar e diminuir o consumo que acaba puxando todo o preço do leite então se o produtor ele consegue se planejar ele consegue ter o custo ali na palma da mão certinho ele consegue passar por algumas turbulências de uma maneira mais tranquila não fazendo que ele desista da atividade então tem muita coisa que dá para a gente conversar sobre esse tema porque uma coisa está interligada na outra então daria para a gente ficar horas aqui falando com certeza a produção inteira está toda interligada e consequentemente a busca por novas tecnologias tem que ser só assim nas placareiras de tiradores de leite para produtores de leite isso é nosso objetivo então com certeza a gente tem que fazer isso perfeito Marco olha agradeço muito então essa participação e de todos os nossos ouvintes que nos escutaram até aqui tenho certeza que foi bastante gente porque foi bem bacana o tema acho que é um assunto muito interessante só para frisar tem alguns artigos que o Marco publicou há anos né Marco e até hoje tem comentário isso mostra que o pessoal ainda tem bastante dúvida sobre o tema então a gente tenta ajudar da melhor forma possível claro que a gente não tem como dar uma fórmula mágica aqui nessa conversa mas acho que para tentar abrir um pouco a mente para tentar pelo menos dar aí um início né para que ajude de alguma maneira então eu gostaria de agradecer novamente você muito sucesso para os seus negócios e obrigado mais uma vez pela parceria de sempre com aqui nós no Milk Point Raquel, eu que agradeço um abraço a todos vocês obrigado pela atenção de todos e só para fechar mesmo queria só dar informação que felizmente buscando tecnologia e contratando assistência técnica é a forma mais barata de se produzir então você deve ser útil porque a gente trabalha com a ciência tá bom? perfeito maravilha então pessoal dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para pointcast arroba milkpoint.com.br até logo e até o próximo podcast você ouviu o pointcast confira todos os episódios na íntegra pelo spotify itunes ou acesse www.milkpoint.com.br clique na aba notícias e mercado e depois em podcasts é grátis pode ouvir pode baixar pode compartilhar pointcast o podcast do portal milkpoint e aí o